Um retorno ao passado, a fascinante viagem musical para a época de ouro, a emoção da seresta, a beleza da MPB. Todo domingo, a Rádio Aparecida leva até os seus ouvintes a boa música que nunca morre, um show de domingo. Os grandes artistas, as belas vozes e os arranjos que envolvem desfilam toda semana no seu rádio. Um show de domingo, a sintonia da Rádio Aparecida em destaque, aos domingos, uma da tarde.